Eu ando tão calado Sem você do meu lado Eu tô tentando aceitar nosso fim Perdi o seu carinho E agora estou sozinho É pesadelo esse sonho ruim Sou louco por você Só penso em você Será que é tão difícil entender? Eu quero acordar E ver você chegar Dizendo que não vai mais me deixar É amor, é paixão Esse meu coração Bate forte Só de ouvir teu nome Já não sei mais viver Sem você Vou sofrer por favor Meu amor Não se esconde É amor, é paixão Esse meu coração Bate forte Só de ouvir teu nome Já não sei mais viver Sem você Vou sofrer por favor Meu amor Meu amor Não se esconde E pra falar de amor Agora estou sozinho É pesadelo esse sonho ruim Sou louco por você Sou louco por você Só penso em você Será que é tão difícil entender Eu quero acordar Eu quero acordar E ver você chegar Dizendo que não vai mais me deixar É amor, é paixão Esse meu coração Esse meu coração Bate forte Só de ouvir teu nome Já não sei mais viver Sem você Vou sofrer por favor Meu amor Não se esconde É amor, é paixão Esse meu coração Bate forte Só de ouvir teu nome Já não sei mais viver Sem você Vou sofrer